Tempo de Ócio apresenta Papos Interestelares Dessa vez com ninguém mais, ninguém menos do que a Ariana Peide Quantas vezes você reflete sobre uma atitude antes de tomá-la? Mil? Quatro mil? Dez mil? Quatro mil? Não muito, mas não muito pouco também Tem que ser esperto, pode deixar passar a noite Entretes no geral, você prefere entrar no meio ou ficar de fora? Entrar no meio Gente, é uma treta Não mais amigo ou comigo mesmo No colégio, você era tipo líder do grupinho ou coadjuvante da turma? Gente, super líder, muito líder A gente sabia Muito líder, nossa, muito No colégio foi o mais legal de todos Gente, muito doideira E na paquera, Peide, quem tem uma atitude de acabar pra sair primeiro? Você ou o cara? Amor Ai gente, foi super legal A gente se viu, se apaixonou e tal, 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 que eu namoro, né? Quatro anos e tal E aí foi isso Foi Ai, você é muito lindo, hein? Gostei de você Vamos beijar, beijamos Você perde paciente com qual facilidade? Não, velho Eu sou paciente É? Eu sou Qual que é o seu ascendente? Eu acho que é sagitário Ou gêmeos É um desses dois Eu não lembro O que é mais importante pra você? Passado, presente ou futuro? Nossa, essa é difícil Passado não Futuro é importante Muito importante É o foco, né? Mas o presente vale muito É o que a gente faz agora Então, present Você se importa com a opinião dos outros a seu respeito? Sei lá Eu acho que todo mundo já se importou um pouco Mas eu tô tipo lá Não Um amor para a vida inteira Ou vários amores passageiros? Ai, um amor para a vida inteira Eu te amo, baby E verdade acima de tudo e todos? Nossa, gente Pesado, né? Acima de tudo e todos Mas assim A verdade sempre é bom, né, velho? É Verdade, eu gosto Tem que ser verdadeiro Às vezes é meio amargo, né? E já foi de fogo de palha com algum projeto? Tipo assim Começou e não deu continuidade Mas no início tinha feito tudo? Ai, já, gente Com certeza É? Entenda, né? Ai, meu Deus Ah, até É, eu acho coisa do dia a dia mesmo, sabe? Sei lá Ai, vou começar a fazer um diário de bordo Vou comprar uns negocinhos de escola Ah, vou começar a anotar Anotei nada Tipo o simples Fiz um dia Fiz três dias Ai, vamos lá Vou anotar agora todo dia meu diário Não tenho Você já deu alguma opinião Sem ninguém te perguntar? Com certeza Gente, tem hora que eu não aguento Tipo, tem que falar Não, mas aqui Ih, já pensou Tal, tal Tal, tal, tal Trabalhar em equipe Ou ser mais independente? Eu gosto muito de fazer as coisas Mas adoro ter gente por pé Fazendo junto Então eu gosto de trabalhar em equipe Pra caramba Mas Eu gosto de ter um controle Assim, da planilha Minhas coisas, né? No meu trabalho Mas Tem que trabalhar com outras pessoas Você é doido Então a gente não é sozinha nunca E aí mexeu com um amigo seu É briga na certa Ou você fica de boa E deixa ele resolver sozinho? Gente, é muito briga Eu sou tipo assim, velho Se você destrata um amigo meu Eu vou ficar tipo muito com ranço de você Tipo assim Tomar as dores mesmo, né? Nossa, total, velho Eu não gosto desse treino não Tipo assim Uma amiga minha Você vai destratar minha amiga Fala mal Ninguém falou mal da minha amiga não Mas tipo assim Destratar uma pessoa Não gosto Não gosto Já fico tipo Bitch What? Não Brigo Nós fomos quebrar o pau Brigo mesmo Aí tu gosta Fala E é isso Esse foi mais um Papo Interestelar Pau maravilhosa Peixe Nos vemos no próximo Eu adorei isso Tchau